Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Me chamo Pedro e vim aqui nesse vídeo falar um pouco mais pra vocês da minha experiência com o método aí lucrando com música, tá? Será que é possível mesmo estar ganhando dinheiro aí, né? Escutando música, será que isso aí é verdade? Será que é mais uma falcatrua que tem aí na internet? Bom, vou passar por completo aqui a minha experiência nesse vídeo pra você, tá bom? Bem completinho, não vai ser um vídeo ali, né? Muito alongado, um vídeo chato de se assistir, né? Porque eu acredito que você também não goste aí de ficar vendo, né? Escutando a pessoa falar muito, muito. Quando eu vim procurar aqui no YouTube pra saber do que se tratava melhor esse método eu encontrei muitas pessoas enrolando muito pra falar, né? Muito enrolativas ali, enchendo muita linguiça. Então não é isso que você vai encontrar aqui nesse vídeo, tá bem? E ficar com dúvida, pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar o site oficial aqui abaixo desse método lucrando com músicas. Vai estar aqui abaixo, mas eu indico que você só vá no final. Primeiro assista tudo que eu tenho pra passar da minha experiência com essa metodologia e aí sim depois você fica à vontade pra ir até lá pra ver se é pra você ou não, se vale a pena ou não. Bom, pessoal, infelizmente aí no início da pandemia eu acabei ficando desempregado, né? Então eu estava numa pinda aí balascada ali, estava no fundo do poço mesmo. Muito mal das pernas, né? Então o boleto vai chegando, continua a chegar, né? As contas não perdoam a gente. Essa que é a verdade, né? Lojas, internet, água, luz, não vai parar de chegar. Eles não querem saber se você está desempregado ou não. Então eu acabei aí trabalhando bastante de freelancer aqui mesmo na minha cidade, né? Onde eu moro. Acabei fazendo muitos trabalhos de freelancer aí. Tá? Só que pagam muito pouco, né? Não dá pra sobreviver trabalhando de freelancer, não é verdade? Então acabei ali, né? Procurando alguma forma de ganhar, de complementar a minha renda e acabou me aparecendo esse método lucrando com músicas. Falei, cara, como que é, será isso daí? Né? Preciso ser cantor? O que é dessa parada aí? Mas não. Aí eu acabei descobrindo ali, entrei no site, vi depoimento de pessoas, né? Reais e comuns. E decidi optar por entrar pra esse método aí lucrando com música, porque eu estava muito no fundo do poço mesmo. Já, né? Abracei ali e falei, pô, se der errado é mais uma coisa só que está dando errado na minha vida, né? E acabei ali entrando nessa metodologia e vem dando muito certo, tá bom? Por quê? Você não precisa cantar, não é karaokê, não é nada disso, tá? O método lucrando com música tem diversas empresas gigantes aí, né? Pra você que pagam pra você estar simplesmente escutando músicas dessas plataformas gigantes aí do mercado, você vai estar ganhando em dólar, o que é o melhor, né? Se você multiplicar hoje em dia o dólar, né? Em questão ao real, tá muito diferenciado, tá muito diferenciado. Tá cinco vezes mais valorizado a moeda americana. Então, se você recebe em dólar e multiplica por cinco aqui no Brasil, pô, vai valer muito a pena, né? Então, pessoal, vamos usar de exemplo lá, 250 reais vezes cinco aí, você vai estar ganhando mais de mil reais, tá bem? Então, é bem simples de se fazer essa metodologia, mas não é uma fórmula mágica, você deve seguir o passo a passo do que é passado ali dentro pra você fazer e estar recebendo diretamente na sua conta, tá? Eu já venho recebendo alguns pagamentos, tá bem? Cada vez mais que eu estou focando, mais grana entra na minha conta e, pô, já me aliviou muito da situação que eu estava, né? Há pelo menos aí dois meses eu venho executando tudo que é passado nesse método aí, lucrando com músicas e vem dando muito certo pra mim, tá? Vem me desafogando aí dessas dívidas. Por que muitas pessoas, você vai estar entendendo agora de uma maneira simples, o porquê muitas pessoas não lucram com músicas? Pelo seguinte, devido ao alto sucesso dessa metodologia aí do lucrando com música, tem pessoas aí, pilantras mesmo, que fazem cópia desse método e tenta te vender. Então, toma muito cuidado com isso, por isso que muita pessoa acha que é golpe, por isso que muita pessoa não recebe o pagamento, não consegue resgatar os pagamentos ali, que é pago por você estar executando ali, escutando as músicas, né? Você acaba juntando útil ao agradável, escutar a música pelo menos é um hábito que pra mim é muito bom, certo? É, creio que pra você também você deve gostar e você consegue selecionar pelo gênero ali, pra você estar ganhando ali, simplesmente por escutar as músicas, é isso mesmo. Pra você entender o método ali, né? Aqui a teoria de como funciona isso tudo é pra alavancar os artistas, alavancar a plataforma quanto mais streams ali funcionando, né? Mas pra eles é melhor pra exibir também o artista e a plataforma, então é por isso que eles recompensam, tá? E recompensam em dólar, então vale muito a pena. Se você é uma pessoa focada, que vai seguir o passo a passo, com certeza o método Lucrando com Música, eu indico pra você também estar lucrando e estar colocando grana diretamente no seu bolso, fazendo uma coisa que é simples no nosso dia a dia, tá bem? E lembre-se do alerta que eu deixei pra você, tem muitas pessoas que fazem cópia somente no site oficial esse método encontrado, que vai estar aqui abaixo, o site oficial que vai te levar até lá, que é o mesmo que eu indiquei no início do vídeo, e agora sim você pode ir até lá tirar maiores dúvidas, e se interessou por ganhar em dólar, vai valer a pena pra você também, eu tenho certeza. Se ficou com algum tipo de dúvida, não hesite em me perguntar aqui abaixo nos comentários, que eu vou responder o máximo possível, tá bem? É isso, tamo junto, valeu!